Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra na igreja católica apostólica romana no mundo inteiro. Momento de reflexão, de meditação, vamos deixar Deus nos falar. É a mensagem de Deus que vamos transmitir neste momento. Eu vou transmitir neste vídeo a liturgia do dia 29 de dezembro de 2021, quarta-feira da oitava do Natal. A cor litúrgica é branca e no rito da celebração temos o prefácio do Natal, temos o glória também e o ofício do dia. Antífona da entrada. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. Quem nele crê não perece, mas possui a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Oração do dia. Ó Deus invisível e todo poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda de vossa luz. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do terceiro ao onze. Caríssimos. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilham a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 96, versículos do primeiro ao segundo o A, segundo o B ao terceiro, quinto o B ao sexto, o refrão onze A. O céu se rejubile e exulte a terra. Repetamos. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile e exulte a terra. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. O céu se rejubile e exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade. E o seu templo, que beleza e esplendor. O céu se rejubile e exulte a terra. Repetamos. O céu se rejubile e exulte a terra. Vamos aclamar o evangelho agora? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel, o vosso povo. Lucas capítulo 2, versículo 32. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 2, versículos do 22 ao 35. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão recebeu-o nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Retificando, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto br. A liturgia comentada tem o título, Será consagrado ao Senhor. O povo da aliança sabia que era a pertença de Deus. Aos seus ouvidos ecoava sempre a voz do Senhor, Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ezequiel capítulo 36, versículo 28. Por isso mesmo, a idolatria era comparada à prostituição. A esposa quebrará a aliança com o esposo e entregar seu coração a outro homem. A noção de ser consagrado inclui a experiência de ser separado para Deus e de exclusividade a seu serviço, sem concessões a outro Senhor. A nova aliança, claro, iria aprofundar e sublimar ainda mais essa relação com a experiência da filiação, quando o amor filial elevasse os fiéis a altitudes até então impensadas. No entanto, desde os tempos da primeira aliança, Deus se apresentava como o esposo fiel, que não desiste jamais do amor da esposa. Está lá em Isaías 62, versículos do terceiro ao quinto. Aoséias capítulo 2, versículos 16 e seguintes. Apesar de suas infidelidades. Esposo não desiste da esposa apesar de suas infidelidades. No caso, o povo de Israel. O povo de Israel sabia que era diferente das outras nações politeístas, pois tinha um único esposo, o Senhor Yavé. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasce de mulher e 40 dias após o parto é apresentado no templo e consagrado a Deus. Fazia parte do ritual um resgate simbólico. Quando um animal, novilho, cordeiro para os ricos, par de rolas ou dois pombinhos para os pobres, era sacrificado em troca do primogênito. A liturgia nos recorda que Jesus Cristo foi o primeiro homem cuja vida significou uma consagração total a Deus, sem nada reservar para si mesmo. veio para fazer a vontade do Pai. Hebreus, capítulo 10, versículos do sétimo ao nono. E apenas fazia aquilo que ouvia do seu Pai. João, capítulo 5, versículos 19 e seguintes. Desde os primeiros tempos da igreja, a perfeita imitação de Jesus Cristo atraiu inúmeros fiéis à vida consagrada. Como ensinou João Paulo II, a vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor, é um dom de Deus Pai à sua igreja. Por meio do Espírito, através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus, virgem, pobre e obediente, adquirem uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo. E o olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do reino de Deus, que já atua na história, mas aguarda sua plena realização nos céus. É um texto bonito aqui sobre Jesus. Texto de João Paulo II. E nós, estamos levando a sério a consagração realizada em nosso batismo cristão? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Procuro aquele que eu amo. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia. É importante nós termos aqui o santo do dia, porque trata-se de nós trazermos para todos os que ouvem essa palavra, um exemplo, aquilo que os santos fazem, deve ser imitado. Por que que são santos? São santos porque cumpriram aquilo que Jesus determinou. Ide pelo mundo e evangelizai. Amai os vossos inimigos. O santo do dia 29 de dezembro é São Tomás Beckett. O texto foi escrito pelo padre Ivaldo César de Souza, missionário da congregação do Santíssimo Redentor. Da minha parte, vocês podem utilizar a vontade, livremente, para a evangelização, para tentar salvar almas. Entre no meu blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Santo do dia 29 de dezembro, São Tomás Beckett. Tomás Beckett nasceu no dia 21 de dezembro de 1118, em Londres. Tomás era amigo do futuro rei Henrique, e como ele era um jovem ambicioso, audacioso, gostava das diversões com belas mulheres, das calçadas, aliás, das caçadas e das disputas perigosas. Compartilharam os belos anos da adolescência e da juventude. Mas Tomás começou a interessar-se pela vida religiosa e afastou-se da corte. Passou a se dedicar ao estudo da doutrina cristã e acabou se tornando amigo do arcebispo Teobaldo. Através de sua orientação, foi se entregando à fé, de tal modo que foi nomeado arcediácono do religioso. Quando o arcebispo Teobaldo morreu e o papa concedeu privilégio ao rei escolher e nomear o sucessor, Henrique II não vacilou em colocar no cargo o amigo. Como arcebispo, Tomás passou a questionar as posturas autoritárias do amigo, agora rei da Inglaterra. A situação ficou perigosa e Tomás teve que fugir para a França a fim de escapar de sua ira. Quando conseguiu voltar para sua diocese, foi aclamado pelos fiéis que o respeitavam e amavam a sua integridade de homem e pastor do Senhor. Mas ele sabia o que lhe esperava e disse a todos, voltei para morrer no meio de vós. O rei, diante do retorno de Tomás, resolveu mandar assassiná-lo. Assim aconteceu no dia 29 de dezembro de 1170. Reflexão. O medo da morte não deve fazer-nos perder a vista da justiça. Com este testemunho de fé, Tomás entrou para a lista dos homens que fizeram do Cristo a razão fundamental da vida. Aprendamos dele que nunca é tarde para nos dedicarmos ao serviço do próximo mais abandonado. Oração. Rezemos. Deus nosso Pai, São Tomás descobriu que a verdadeira realeza é servir, ser fiel ao Senhor dos senhores, aquele que tem a chave e o domínio da história. A seu exemplo, dai-nos a santa ousadia de não nos deixarmos intimidar e explorar pelos poderosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Tomás Becate, rogai por nós. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai. Deus onipotente. Deus Todo-Poderoso. Ele proverá e providenciará se for para o seu bem. E do aramaico eu clamo. Ara Maranatá. Pronúncia católica. Maranatá com a tônica na última sílaba. Ou Maranatá, pronúncia protestante ou evangélica. Com a tônica na penúltima sílaba. Não importa. Somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus. Um dia Jesus vai voltar. É o retorno de Jesus para o julgamento final. Fim da história. O término dessa vida. E virá a vida eterna. Ou o inferno para quem optar por não crer em Deus. Arrependa-se de seus pecados. Creia em Deus. E na volta de Cristo você viverá para sempre na felicidade em plenitude. No paraíso como anjo. Caso contrário, infelizmente, você ficará dissociado de Deus naquilo que chamamos de inferno. Arrependa-se. Confesse. Seja humilde. E quando Jesus voltar, te dará o céu. Shalom. A paz.